Música Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Que em teu amor, em teu amor Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Que em teu amor, em teu amor Acende o fogo em meu coração E não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Acende o fogo em meu coração E não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Acende o fogo Acende o fogo em meu coração Eu quero mais de ti, Deus Acende o fogo Acende o fogo em meu coração Eu não controlarei Eu não controlarei Eu não controlarei Eu não controlarei Não há outro lugar Não há outro lugar Em teu amor, em teu amor Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Em teu amor, em teu amor Amém. 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 Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos que o teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos que o teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos que o teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida.